Tinha tantos planos para nós Sentia o teu coração bater Como era grande o nosso amor Meu pequeno ser De repente o meu mundo caiu Quando fiquei só e te perdi Ficou dentro de mim um vazio Pensei em desistir Mas a luz de Deus me iluminou E me fez de novo acreditar Voltei a ter fé e a sorrir E a viver em paz Serás sempre o meu anjo Uma luz que me guia Lá do céu das-me forças Para vencer a minha vida Serás sempre o meu anjo Para me iluminar Eu te juro por tudo Voltarei a sonhar Deus vai me abençoar Tinha tantos planos para nós Já sentia o teu palpitar Sem saber porquê Deus te levou Para com Ele morar De repente o meu anjo De repente o meu mundo caiu Quando eu deixei de te sentir Dentro de mim fica o meu anjo Dentro de mim fica o vazio Que saudades de ti Mas a luz de Deus me iluminou E me fez de novo acreditar Voltei a ter fé e a sorrir E a viver em paz Serás sempre o meu anjo Uma luz que me guia Lá do céu das-me forças Para vencer a minha vida Serás sempre o meu anjo Para me iluminar Eu te juro por tudo Voltarei a sonhar Deus vai me abençoar 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 Deus vai me abençoar